Aventuras, o modo de lavar, secar e até dietas e problemas de saúde podem deixar o seu cabelo fragilizado, quebrando os fios e provocando queda. Hoje a tricologista Natália Nadu vai nos mostrar os benefícios do cronograma capilar. Um método usado pra gente identificar essas fragilidades e apontar os melhores tratamentos pra cada pessoa. Nath, seja muito bem-vinda ao nosso santa receita. Você está linda com esse vestido verde, viu? Ah, obrigada. Nath, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Muita gente tem falado muito de cronograma capilar. O que ele realmente é? Sim, todo mundo pergunta, né? Funciona o cronograma capilar? Ele é um planejamento, como se fosse a agenda do cabelo. Igual a gente tem a agenda do nosso dia a dia pra organizar as nossas coisas, né? E também cuidados com o rosto que a gente tem. O cronograma capilar são os cuidados com os cabelos. Com os cabelos. Então, é um plano de tratamento, de cuidados e a gente sempre tem que levar em consideração o estado atual que está o seu cabelo, né? E o tipo do cabelo pra ele realmente funcionar. Ah, e tem um método pra cada tipo e cada jeito do cabelo. Isso mesmo. Por exemplo, um cabelo crespo natural, ele não tem as mesmas necessidades de cuidado que um cabelo liso, com progressiva ou com uma descoloração, né? Então, são necessidades diferentes. Então, por isso que a gente precisa avaliar o que realmente cada um precisa. Legal. E esse cronograma, como é que eu faço? Ele é mensal, semanal? Como é que a gente faz um desse? Sim, normalmente ele é semanal, tá? Tem alguns tipos de cuidados, de tratamentos que a gente pode fazer mais de uma vez na semana, tá? Pra entender um pouquinho, pras pessoas conseguirem, né, enxergar melhor e como procurar e como fazer um tratamento bem planejado, a gente precisa entender rapidamente a composição bioquímica do cabelo. O cabelo, ele é composto naturalmente por água, por isso hidratação. Ele é composto por óleos, por lipídios, por isso a nutrição. A nutrição, que a gente às vezes acha que é a mesma coisa. Isso, mas na verdade não, vou explicar pra vocês. Ele também é composto por aminoácidos, por peptídeos, que formam ali a proteína. Então, por isso a reconstrução, que é a queratina, né, a principal proteína, no caso do nosso fio, tá? Esse, a gente colocou aqui, ó, você fez um pra gente, que a gente até vai disponibilizar pro pessoal em casa. Explica pra gente o que você fez aí. É, na verdade é um padrão, sem olhar, né, a textura do cabelo, sem entender a necessidade daquele paciente, daquele cliente. Então, eu montei pra entender. Cabelos cacheados, né, normalmente eles são secos, é uma característica do fio cacheado, tá? Ele tem uma característica mesmo de ser um fio mais seco, um couro cabeludo mais seco. Então, ele precisa muito de nutrição, de lubrificação, de deixar o cabelo com mais emoliência e brilho. O que as cacheadas mais questionam e reclamam é o cabelo mais opaco. Então, o óleo, ele vai dar uma lubrificação, ele vai deixar a cutícula com mais brilho. Então, normalmente as cacheadas podem começar o cronograma nutrindo o fio. Legal. A hidratação, né, no caso, a gente vai reconstruir o cabelo encaixado, por quê? Tem cacheadas que tem uma descoloração, né? Então, assim, o encaixado não é porque faz um alisamento ou uma progressiva que não precisa reconstruir. Mas se tiver uma descoloração, é necessário também reconstruir, que é o ganho de massa, que a gente fala pro cabelo não ficar aquele cabelo levinho, pra ficar um cabelo mais encorpado. Desencorpado. Isso, tá? E depois ela vem com a nutrição de novo. Olha como que é importante esses óleos, né, pro cacheado. E como que a gente pode nutrir esse cabelo cacheado? A gente pode nutrir através de máscaras nutritivas. Essa é uma máscara própria pra cabelo encaixado. Então, a gente vê que tem bastante manteiga, bastante óleos, tá? Também outros tipos de máscaras nutritivas. Geralmente, nessas máscaras nutritivas, tem óleo de coco, óleo de abacate, óleo de semente de uva. Normalmente, são essas características mesmo mais de lipídio, tá? Então, quando eu for comprar, por exemplo, ah, eu vou nutrir meu cabelo essa semana, o que eu tenho que olhar nos produtos, né? Isso, a gente vai olhar, por exemplo, aqui é um sistema tribológico lipofílico, se entende que é lipídio, é gordura. Então, é uma máscara com mais característica de nutrição. Legal. Aqui também, ó, máscara polinutritiva. Normalmente, o fabricante vem identificando pra você conseguir saber, né, o que você está comprando, tá? E a gente também pode nutrir o cabelo de uma forma mais natural, através dos óleos vegetais, tá? Então, esse aqui é o óleo vegetal de abacate. Trouxe também o óleo de jojoba, que o óleo de jojoba tem uma característica de entregar mais corpo pro cabelo. Dá a sensação do fio mais encorpado, que é isso que todo mundo quer, né? Legal, sim. Que ao longo dos anos, a gente vai perdendo também um pouco desse material. O cabelo vai ficando mais leve, mais fino, mais ressecado. Como a nossa pele, como o nosso corpo. Como a nossa pele, e isso é o processo natural mesmo, né? E tem os óleos essenciais também. Alguns óleos essenciais podem ser utilizados no fio, que dão força, que dão brilho. Mas é sempre interessante eles serem carregados, ou carregados, pra entender, por um óleo vegetal. Que aí pode ser o óleo de abacate, ou um óleo de argã, tá? Ah, e aí eu misturo isso? Isso. Como é que eu usaria no cabelo, né? Faz uma misturinha. Pode colocar, por exemplo, 10ml, ou de acordo com o tamanho do cabelo, mais 10ml de óleo vegetal, tá? Nesse caso, é o abacate aqui, ou o jojoba. E coloca sempre uma gotinha de cada óleo essencial. Tá? Uma gotinha. Uma gotinha. Nesse caso, menos é mais. Os óleos essenciais, eles são puros. A gente fala que eles são a alma da planta. E eles podem trazer algum tipo de toxicidade, ou algum tipo de dermatite de contato, se for utilizado em alta concentração. Então, uma gotinha de cada é o suficiente. Às vezes a gente acha pouco, mas menos é mais. Menos é mais. Isso. Muito legal. E aí, como é que eu aplico no cabelo? Isso. Você vai fazer os famosos pré-pulls, antes da lavagem, tá? Tá. Não é um óleo reparador de pontas, Zabir. É um óleo de tratamento. Tá. Então, você vai aplicar. Pode aplicar no couro cabeludo, se for esse tipo de óleo, óleo vegetal, né? Que são óleos mais próximos que a gente produz na nossa pele. Aplica no couro cabeludo, uma gotinha e vai espalhando, uma gotinha e espalha. Pode ser com conta-gotas, como a gente tem aqui, pra mostrar. E depois vem pro fio. De uma ou duas gotinhas em cada mecha, vai massageando, enluvando. Pode só envolver. Não precisa colocar muito. Só envolvendo a fibra já é o suficiente. Que legal. Aí, aguarda, assim, uns 10, 20 minutinhos antes de fazer a lavagem. Depois entra no banho, segue lavagem normalmente. Normalmente. Isso. Então, já que falamos da nutrição, né? Que todos os cabelos vão precisar, na verdade, né? Mas ali até na tabelinha que a gente vai colocar no Instagram pra vocês, vocês conseguem ter uma colinha, mais ou menos, né? É, consegue. A hidratação, como é que a gente segue por ela, então? Isso. A hidratação, que é a reposição ou reposição hídrica, né? A gente perde água com muita facilidade. Então, por exemplo, com o uso de ferramentas térmicas, a água do mar, banho com água quente, procedimentos químicos, tudo isso a gente perde água. O cabelo desidrata muito fácil. Então, a gente pode repor essa água que a gente vai perdendo no nosso dia a dia, através de produtos que contenham, por exemplo, ácido hialurônico em sua composição, que eles conseguem reter e absorver mais a água, manter aquela água mais retida, ficar mais tempo no nosso fio, tá? Também gosto muito, indico muito o pantenol. Máscaras ou condicionadores mesmo que contêm o pantenol, que ele tem alto poder de hidratação. Então, procurem máscaras que tenham ácido hialurônico, pantenol, glicerina, algas marinhas, vai ajudar muito os cabelos ressecados. Então, aquele cabelo muito ressecado, ele vai precisar hidratar. Hidratar, que é a água que ele precisa. E a reconstrução. Porque eu já ouvi falar que pode dar o efeito rebote. E coloquei tanto que piorei meu cabelo. Como é que é isso? Como funciona a reconstrução? Isso, isso mesmo. Aquele cabelo que tá muito danificado, muito sensível, ou que passou por algum tipo de corte químico, às vezes ele precisa hidratar e nutrir. Porque a queratina, que é a proteína do nosso fio, ela precisa de mobilidade no cabelo. Então, se eu entrar com uma queratina nesse cabelo muito sensibilizado, ele pode até enrijecer e levar uma queda por quebra. Então, por isso que dá esse efeito rebote que você tá falando. Então, é interessante, às vezes, o cabelo que tá muito danificado, ou corte químico, como eu falei, entrar primeiro com uma hidratação, nutrir primeiro, pra depois reconstruir. A reconstrução pra cabelos muito fragilizados, o ideal, a frequência, é a cada 15 dias. Legal. Os cabelos que não estão tão fragilizados, aí pode ser a cada 30 dias, 40 dias, já é o suficiente. Pra não fazer muito. Pra não fazer muito, porque também o cabelo sente, pesa, e pode houver a queda por quebra, como eu comentei. Se a gente for fazer em casa, você já deu a dica da nutrição e da hidratação. Como eu sei que um creme é de reconstrução, ele tá escrito, o que ele precisa ter? Ele precisa, normalmente, vem com queratina, queratina hidrolisada, peptídeos, aminoácidos, tá? Então, aminoácidos e peptídeos, eles vão formar a queratina. Então, normalmente, a gente pode encontrar a queratina, a proteína, nessa forma, em aminoácidos e peptídeos. Então, por exemplo, aqui é uma máscara que tá escrito 6% de queratina. V-queratina é reconstrução. Legal. Aqui também eu tenho uma que tem várias. Queratina hidrolisada, ela sempre dá mais maciez pro cabelo do que a queratina pura. Às vezes, tem essas ampolinhas de queratina pura, elas podem enrijecer. Tem que tomar cuidado com essas queratinas líquidas puras, porque pode enrijecer. Opte mais pras queratinas hidrolisadas, tá? Pros peptídeos de queratina, que o resultado é melhor. O fio, ele consegue reconhecer melhor, porque é uma queratina mais próxima do nosso, da composição dele. Que legal. E, então, aqui tem queratina hidrolisada, e aí pode juntar com uma nutrição. Aqui tem manteiga, ceras, ceramidas, tá? Adorei. A gente tem uma perguntinha de WhatsApp que eu vou fazer pra você. É da Fabiana Pacheco. Estou amando as dicas do cronograma capilar. Eu nunca indico pegar o produto in natura, né? A planta in natura e adicionar direto num cosmético, tá? Porque tem a questão de problemas microbiológicos, não tem estabilidade da fórmula. O pH, o cabelo e o couro cabeludo, tem um pH que a gente precisa respeitar. Então, às vezes, a gente pegando algumas coisinhas do quintal, não vai ter os benefícios que precisa. A babosa é excelente, tá? Pro cabelo. Ela tá ali, ela tem 99% de água na sua composição. Ela é muito boa, porém, junto com o cosmético, com a fórmula equilibrada, porque é mais segura e mais eficiente. Pra quem tá em casa, com certeza. Então, pegar ele só ali e fazer, não? Não. Antigamente, a gente fazia isso, né? A gente tinha no quintal da vovó. As vovós faziam, as mães ensinavam, né? Mas hoje, com a tecnologia e todo o conhecimento que a gente tem, né? E aí, a gente sempre pede pra usar essas preparações já em cosméticos prontos. Já em cosméticos prontos. Pra não ter problema. Legal. Com irritabilidade. Lembrando, esse cronograma é semanal, eu faço uma vez por semana. Então, na minha primeira semana, eu pego um dia e hidrato. Na outra semana, é assim, né? Não, a hidratação, ela é uma das únicas características que você pode usar até três vezes na semana. Legal. Não pesa, então, dependendo do grau de ressecamento, você pode usar até três vezes na semana. Não pesa, não tem perigo do fio ficar inchado por conta de água, nada disso. Legal. Pode usar, sim, três vezes na semana a hidratação. A nutrição pode ser usada até duas vezes na semana. E a reconstrução a cada 15 dias pra cabelos fragilizados. Ou, mensalmente, ou a cada 40 dias pra cabelos que já estão menos fragilizados, tá? Perfeito. Eu amei as suas dicas. Vou passar seus contatos aqui. O Instagram da Naya é o arroba Natalia Nadu. E também tem o da clínica, que é o arroba Longevita Clean. Naya, seja muito bem-vinda sempre ao nosso santa receita, viu? E obrigada por cuidar dos meus cabelos também, gente. Eu que agradeço, viu? Seja sempre bem-vinda.